Justin Timberley colocou à venda, em maio de 2022, os direitos autorais que possui sobre suas músicas, pelo valor de 100 milhões de dólares. Entenda, como é possível chegar a esses valores milionários? E o que está em jogo? Eu sou o professor Marcos Vachovics e vamos falar sobre esta questão agora. Todos conhecem Justin Timberley, um dos pop stars mais influentes dos últimos 20 anos, vencedor do Grammy e compositor de diversas músicas de sucesso, como Sex Back, Can't Stop the Feeling e Mirals, dentre outros sucessos internacionais. Justin surpreendeu a todos recentemente, conforme noticiou o The Wall Street Journal. O comprador dos direitos autorais irá desembolsar a quantia de 100 milhões de dólares. Isto representa os direitos que Timberley tem sobre o seu catálogo de música, que agora foi transferido para o fundo Hypnosis Song Management, apoiado pela Blackstone. A parceria Blackstone com a Hypnosis surgiu em outubro de 2021, que comprometeu a colocar 1 bilhão de dólares iniciais para lançar a chamada Hypnosis Song Capital, criada a partir dos direitos musicais para gerenciar catálogos. Mas vamos aqui entender quais os direitos autorais que estão envolvidos na música para compreender como se chegam a esses valores bilionários, neste e em outros casos. Em primeiro lugar, trabalhar com arte, com música, exige conhecimento. E dois conhecimentos básicos iniciais são importantes em qualquer contrato de direito autoral. Primeiro, os direitos morais do autor, como o de paternidade e integridade da obra, são imprescritíveis, inalienáveis. Portanto, não podem ser estipulados em contrato. Segundo, todo e qualquer contrato que envolva negócios jurídicos em matérias de direitos autorais são interpretados restritivamente. Por isso, há necessidade de um acompanhamento jurídico profissional. No caso específico dos direitos autorais e as obras musicais, algumas observações são importantíssimas. Primeira, há vários direitos autorais diferentes em uma música, mas os principais são o direito de autor, dos compositores da letra e da música, os direitos conexos relativos aos intérpretes e aos executantes, e o direito dos titulares dos fonogramas, das editoras, das gravadoras, sobre os fonogramas em si. Em segundo, cada modalidade de contrato de exploração econômica de uma música é necessária uma autorização escrita, um contrato formal que previamente estabeleça quem são os titulares dos direitos autorais, dos direitos conexos, dos fonogramas. Tudo antes do lançamento da música, ou seja, durante o período da gravação, estas questões devem estar perfeitamente ajustadas e pactuadas em contratos com percentuais de royalties definidos. Vejam, o royalties é uma palavra inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma patente, de um produto, de um processo de produção, de uma marca, dentre outros, mas no direito do autor de uma obra, de uma música, serve para permitir seu uso ou comercialização mediante pagamento de royalties. No caso deste tipo de transação no Brasil, ela será regulada pela Lei 9.610 de 98, o que viabiliza a transferência dos direitos patrimoniais do autor. No caso destes instrumentos contratuais de transferência, sempre será necessário discriminar de forma mais detalhada possível, sendo que, dentre estas informações, as mais relevantes são os valores pactuados, os usos e modalidades, o ambiente será analógico ou digital, a abrangência territorial, a previsão temporal, a identificação da natureza, se é provisória ou definitiva. No caso de Justin Timberlake, não se aplica linearmente as regras do direito autoral previstas na Convenção de Berna, mas sim dos direitos de copyright, pois este vigora entre os países anglo-saxões, no caso dos Estados Unidos e Inglaterra, onde foram contratados e celebrados e assinados estes contratos. Portanto, será relevante estipular como as músicas serão exploradas, seja no âmbito do copyright ou do direito de autor. Terceiro ponto é a segurança jurídica na negociação, que é um ponto extremamente importante. Embora o registro da obra musical não seja obrigatório para a proteção dos direitos autorais, mas é um ponto estratégico para demonstrar a presunção de titularidade da autoria e a própria temporalidade da criação. Assim, é imprescindível ter conhecimento de todas as avenças escritas entre compositor e a gravadora. Isto porque cada música gravada, mesmo que com a mesma gravadora, tem suas particularidades, suas nuances, que podem variar. Isto a respeito de quem são os autores, titulares, processos de criação, usos e modalidades de fixação da música e disponibilização ao público. É preciso que o contrato seja claro sobre o que se está pactuando, se é uma mera autorização de edição para gravação das músicas ou uma verdadeira cessão de direitos autorais. Tudo para que, numa futura transferência de direitos autorais, o artista, compositor, possa receber a justa e devida valorização, que muitas vezes chegam a valores milionários. O contrato, bem estruturado, vale ouro. Quem o diga é Justin Timberlake. Para conhecer estas e outras questões de direito autoral, se inscreva em nosso canal.